Baking Blues e Some Berkey Loonies Ela fala mais ou menos daquele estereótipo da banda na estrada Mais ou menos igual o Willie Nelson colocou em On The Road Again Na verdade todo mundo já sonhou um dia em cair na estrada com a banda E pra gente que é uma realidade, inclusive a gente encara também com esse prazer aí Mas também com o trabalho Tem tudo a ver, na verdade tem a ver com qualquer banda Música 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 Música